Duelo de MC no VDM é o combate Tudo pela ARC, tudo pela ARC Duelo de MC no Jardim Mai é o combate Tudo pela ARC, tudo pela ARC Uou, 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 uou Passa ele caralho! Cada freestyle que eu faço sabe que é um show O Black te arregaça no speed ou no slow Não adianta vir comigo que cê moscou Pode treinar vários anos o que você quiser Dê pai, cê nunca vai ter meu flow Eu quero ver você faz pra cima porque eu sou prático A diferença é que você vai não chamar você é estático Por isso que meu verso é mareável Peita do Fluminense e do Flamengo Você faz hit, o Black faz clássico Na temporada cê podia apagar a próxima fase E é por isso mesmo que agora você morre no quase Realmente eu não tenho o seu flow Só que cê só fala o que te convém Não tenho o seu flow, mas tenho o rimo conteúdo O duplo que você tem Por isso mesmo que eu sou tipo um rolo Com pressor e passo por cima Isso daqui não é um clássico Porque cê sabe que eu faço o improvisado Isso daqui não é um clássico Quando nós rimamos eles já sabem o resultado Entre eu e você, você sabe na batida eu faço Pelo visto eu sabe o resultado Quem te conhece sabe só o seu carrasco Você não entende como é que é a pista Você sabe que agora é no fim Sabe o que é o maior clássico? o Depay apanhando pro Jorginho o que é? dois, mano, esse cara eu vou bater no core eu tô no beat, eu não deixo pra depois ele não tem o flow que você tem só que agora eu faço free ele não tem o flow que você tem claro, Depay, como vai regredir? cê tá ligado, nenão vagabundo e é por isso que eu chego no verso meu mano provando que eu sou pro Jusmundo ei, cê tá ligado, meu farsa cala sua boca, esse é o procedente tem o dobro do meu talento, com o meu tacho do meu talento eu já tenho o dobro que você claro que não claro que não, isso é vaidade porque quando você mia e corta, você sabe que cê não rima nem metade o seu problema é que daqui você sai a história do Jorginho é só ganhar do Depay e a do Depay é só apanhar pro Jorginho pra lá, pra lá, pra lá, pra lá pra lá, pra lá, pra lá vou bater no meio da sua cara cê nem entende que nós te elimina porque isso nem rima é chacina você tem flow, mas eu tenho a rima cê nem entende, mano, cê cuzão a maldição dele é perda pra você com o necrã e eu quebro a maldição cê nem entende, mano, eu quebro cê mané, eu sou a bruxa de Taduva ou seja, eu sou a bruxa de Blé então é isso fechou, 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 fechou mais palmas, 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 palmas e aí, gente perfeito rotação, atenção que começou atacando foi o Black Jorginho achou que eles foram super ou passam muito barulho o Necrói e Depay finalizam achou que eles foram super ou passam muito barulho mas vamos para o Depay e o Lefrai, certo? nada está perdido porque é tudo que vai e aí, gente, aí soltou o beat levanta a mão, não enquadro não, gente levanta a mão geral é da hora que da hora poder levantar a mão não é nem quadro, é por hip hop só levanta a mão daquela vibe boa mano, eu mesmo particularmente eu não gostava, cê tá ligado, hein? o MC ganhou primeiro e ele te bateu sem dó segura o B.O. segura o B.O. se você leva pro terceiro, o assurrar vai ser maior segura o B.O. segura o B.O. o B.O. o B.O. o B.O. o B.O. muito legal que você me ganhou, eu te dou os parabéns mas como eu disse pra sua dupla você só rima o que te convém porque infelizmente eu não tô vendo você trocar rima toda vez que cê batalha comigo falar o nosso placar é tudo que cê domina você não tem outro assunto, você não muda o disco e é por isso que agora eu te bato e a minha rima é o arrisco cê não entendeu? por isso que eu faço a improvisação isso é plaplu, você é Brunei Henrique eu vou te bater e fico sem expressão não ficou sem expressão, por isso mesmo cê sabe eu te espanco sem expressão, cê não é jogador de seleção então volta pro teu banco o que é que é que é humano? nessa rima que é sem caô minhas irmãs nunca são diferentes então quer dizer que o Depay aqui nunca mudou Zé como que agora eu tô matando, calma que é quatro porque agora eu vou ter que bater que nesse pato realmente você é o Lecroy mas cê sabe que agora o moleque eu não fecho com Le, mas eu fecho com Cro então um salve pro Jesus Black ó 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 ao ó ó ó ó ó ó esse jordin Tô clichê, essa rima não ouvi Quando o ator na batalha tá te sabe que o nego tá mandando free Ai meu Deus, o servinho pra Jesus Black Mano, pera que cê mete o louco Manda o servinho pro Coy, manda também Que ele já tá no meu bolso Seu Black manda bem, sabe a verso o que convém Eles falam que a gente só rima o que nos convém Tá da hora, meu parceiro, mas cê não pode me criticar Eu falo que eles precisam ouvir Eu não rimo o que cê quer escutar É rimado e eu tô escutando Diferente de você que quando eu tô versando Você tá ignorando A diferença é que eu rimo e tenho a minha essência É você que tá precisando compensar a sua falta de competência Mas cê tá sendo incompetente o teu round inteiro Pelo bicho cê foi tão incompetente Que a mochila você deu para o seu parceiro O Coy já tá no seu bolso Rima clichê você percebeu Rima clichê que você quer Ele tá no seu bolso e você tá no meu Eu não acredito pra você, vai ter cara pra render Sendo que eu nunca botei ler com esse pau no cu Mano, sem nada de se ver Ah, você quer falar da zona norte Meu parceiro, perante proviso Cê tá no bolso da zona norte O parado e o Pitágora já tá comigo Acha legal o seu argumento Você falou que eu tô te ignorando É porque suas rimas não valem meu tempo Então vai embora Até porque já danço a hora Mano, tudo é uma questão de tempo E tempo é uma questão do agora Então é isso Então é isso A duqueira A onça A festa é duqueira Votação, família Máximo de atenção que descarregou Votação Quem começou atacando tá à minha direita Curtiu as rimas do Depay e do Lecroy Passa muito barulho Jorginho Beckner finalizou Acho que ele saiu superior Passa muito barulho É isso Mas sempre para o Depay e para o Lecroy Certo?